E o mar, amigos! É o melhor exercício, velho, caminando. Mas eu já estou fazendo todos os dias. Você não fez mais isso. Eu não sei se você não tem nada. Olha que isso. É isso aí. Eu não sei se você não tem nada. Você está aqui. Eu não sei se você não tem nada. Eu não sei se você não tem nada. E aí